Você Virá sorrindo de manhã O que é isso aí? Mas que indignação, pai. Mas que coisa... Não, mas fique calma. Agora já já passou. Você tá se sentindo mal? Não, não. Eu já tô me sentindo bem. Obrigada. Agora eu tenho aqui mesmo. Imagina, aí pra onde, desse jeito que você está ferida? Não, nós temos que ver esse ferimento. É... Ai, ai. Olha, o senhor pode deixar que eu mesma faço. Não, não, não. Pode deixar aí. Eu tenho muita prática disso já. Fiz muito curativo das minhas filhas. Mas aqui vai ter que passar o mergulho, sabe? É, a gente vai ter que parar numa farmácia. Olha, o senhor foi muito gentil, mas eu agora já estou bem. Muito obrigada. Eu já tô indo. Ah, não, não. Absolutamente. Sempre que eu salvo a vida de uma mulher, depois eu dou carona e deixo na porta de casa. Dá um serviço completo. Nota 100. Qual é o endereço? É. Primeiro vamos passar na farmácia. Pra comprar o mercuricromo. Claro, claro. Primeiro passamos na farmácia. O que eu não posso permitir é que Holanda, que já é temperamental, solta demais, fique por aí, andando em garupa de lambreta. Isso é muito feio. Você sabe o que as pessoas falam de garotas que andam de lambreta? Eu não quero que falem assim da sua irmã. Eu não quero. Quanto a Cristina, é porque eu gosto muito dela e iria morrer de saudade. Senão o mais certo seria interná-la num colégio da Suíça. Lá, sim, se educam mocinhas à perfeição. Eu vou te pedir uma coisa. De hoje em diante essas conversas de família ficam só entre nós. Que é pra não confundir a cabeça de suas irmãs que são mais crianças. Com você eu falo de igual pra igual. Tá, tá bem, tia Fausta, mas eu vou lhe pedir uma coisa. Eu queria que o papai viesse aqui sempre e que ele fosse recebido pela senhora pelo menos com cordialidade. Eu acho que não vale a pena mais essa briga toda. A senhora já conseguiu o que quis, nós já estamos aqui e ele cedeu. Eu acho que pelo menos isso nós devemos a ele, não é? Pois, muito bem. Eu concordo. Assim ele vai ver como está fazendo bem vocês morarem aqui. Agora eu vou te dizer os horários, depois você transmita às suas irmãs. Depois do jantar ninguém bota os pés na rua. Às seis e meia da manhã, banho tomado, café da manhã. Sete horas, colégio. Agora vamos falar do seu curso de economia. Ah, mas eu fico tão feliz de pensar nisso. Vocês ouviram tudo, não é? Por isso não preciso repetir mais nada. Que horror, eu estou horrorizada. Imagina, me mandar para um internato na Suíça. Olha, prestem bem atenção às duas. Nós não temos saída, por isso o negócio agora é ter paciência e desfazer os nozinhos. Fio por fio. Eu expludo, hein? Eu expludo. Que nozinho? Eu não dei nozinho nenhum. Que o papai deu, Yolanda. E é por ele que nós temos que enfrentar essa situação. E com habilidade. Ah, papai. Mas é um absurdo. Uma pessoa que trabalha e não tem a menor segurança. E o senhor viu bem, hein? Não eram moleques, não. Não. Eram rapazes de família. É, mas Copacabana tem que tomar muito cuidado. Ainda mais uma mulher bonita. Mas não se preocupe, não. Você está mais bonita do que antes.